O livro de hoje é The Practice of Programming, um livro escrito por Brian Kernighan, o mesmo do Kernighan Rich, do livro da linguagem C, e Robert Pike. É um livro realmente antigo, de 99, uma curiosidade, esse livro está na minha estante aqui faz muito tempo e eu pensava que tinha leído ele inteiro, recentemente descobri que não, então foi uma das minhas leituras desse ano, acabar de ler esse livro. É um livro interessante, ele tem aqui, trata de diversos assuntos, alguns assuntos mais teóricos, alguns assuntos mais práticos, ele começa falando do estilo, como é que você deveria escrever o código-fonte, a ênfase aqui do livro é mais para ser, embora ele mencione um pouco o Java, tem uma parte sobre algoritmos, estudo de dados, que é uma leitura interessante, mas eu acho que esses exemplos são coisas meio antigos, são coisas muito simples, que normalmente todas as linguagens vão ter isso, ou na biblioteca, ou mesmo até embutido na própria linguagem. Projeto e implementação, depois tem uma parte sobre interfaces, a parte de interfaces dentro do programa eu acho que ainda é interessante, mas a parte que ele fala a respeito de interfaces com o usuário, realmente está falando aí de ter fácil linha de comando, é algo que está aí bastante obsoleto. Depuração, teste, performance, portabilidade e um pouco sobre notação, onde ele fala bastante, ao longo do livro, às vezes ele fala nisso a respeito de expressões regulares, autores realmente são fãs disso aí, embora eu sou meio cauteloso, como dizem, quando você usa expressão regulares, você tem um problema, você usa a expressão regular, aí você tem dois problemas. Na parte de depuração, tem um conselho famoso aí, que diz que depurar exige sempre o dobro da inteligência do que escrever o código. Então se você usar toda a sua inteligência para escrever o código o mais esperto possível, na hora que você for depurar esse programa, você está azarado. Na parte de performance, tem também um outro conselho clássico, na dúvida, não otimize. A primeira opção de otimizar é não otimizar, você só vai otimizar se depois você vê que o teu programa está com problema de desempenho, e aí ele fala um pouco algumas formas de como você pode otimizar, exemplos mais concretos são voltados aí mais de novo para a linguagem C, mas eu acho que os conceitos gerais continuam se aplicando. Então é um livro que a gente ainda acha por aí, é um livro famoso, mas não tão famoso, está aí de Practice of Programming, do Kernighan e Pike. É isso. Música 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 Música